Jornal da Itatiaia E para quem nos acompanha no Rádio Esportes, Sinal Eletrônico marcando meio-dia, mais um dia de trabalho do Cruzeiro na pré-temporada, que tem amanhã esse compromisso contra o Bolívar, jogo treino, e é importante, por isso disse em manchete, o Felipe Conceição vai dando a cara que ele quer para o Cruzeiro nessa temporada 2021. O estilo de jogo, algo que o Samuel vem falando, que é um estilo diferente daquilo que o Cruzeiro teve na temporada passada, e aí, o que a gente chama atenção? Esses reforços são importantes, são jogadores que vão entendendo o trabalho do técnico Felipe Conceição. Um desses jogadores é o Meia Marcinho, atleta que estava no Sampaio Correia, fez uma boa Série B, inclusive pelo Sampaio Correia, ele que é natural de Londrina. O jogador tem 25 anos, passou pelo Londrina, pelo Operário, pelo Oeste, novamente depois passou no Londrina, Brasil de Pelotas, Sampaio Correia, até chegar ao Cruzeiro. Lembrando que dentro da Série B, o jogador marcou 8 gols e deu 5 assistências, e é o Marcinho que fala no Rádio Esportes, inicialmente, sobre como atuar nesse meio campo, se gosta de ser o jogador centralizador de jogadas, para abrir o jogo, tentar algum passe, também ali uma tabela com o atacante, contando esse estilo de jogo, Marcinho, dentro de campo. Bom, é uma posição minha que, nova, não nova, mas eu estou bem caracterizado ali nessa posição, é uma posição que eu vou muito bem, consigo muito bem fazer o giro, achar meus companheiros, então eu vim para o Cruzeiro, para ajudar o Cruzeiro nessa posição, não só nessa posição, como em todas, ajudar meus companheiros, e eu quero fazer uma melhora aqui no Cruzeiro, ajudar de qualquer forma, em qualquer maneira, com muito trabalho e dedicação, e é claro, sem querer ser mais, que ninguém aqui, a gente unido, focado, a gente vai conseguir nossos objetivos. O Meia Marcinho, com 25 anos, fala como é encarar essa chance de jogar no Cruzeiro, e se é o maior desafio da carreira dele. É uma oportunidade muito boa na minha vida, eu não posso nem dizer que é um sonho, porque a gente, quando a gente começa lá de trás, a gente sonha em jogar em clube grande, e hoje eu estou aqui, estou realizando tudo isso, então eu sei, é um mérito meu, é um mérito do meu trabalho, tanto que eu trabalhei para chegar nesse clube, do tamanho que é o Cruzeiro, fico muito feliz com a oportunidade, então eu só tenho que me entregar e fazer aquilo que eu mais sei, que é jogar futebol, e eu vou me entregar ao máximo no treinamento, e o que for para me ajudar o Cruzeiro nessa temporada, nessa temporada tão importante, eu vou fazer de tudo para ajudar, para a gente conseguir nosso objetivo, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Marcinho também responde se chegou para ser o camisa 10 do Clube Celeste. Olha, não sei se eu chego para ser o camisa 10, mas qualquer número que eu for usar, eu vou me entregar, vou me dedicar ao máximo para ajudar meus companheiros no dia a dia, então eu tenho essa característica mesmo de jogar centralizado ali no meio campo, eu jogando com camisa 11, 10, 95, o que for, eu sempre vou me entregar ao máximo, vou me dedicar para estar sempre ajudando o Cruzeiro. O reforço do Cruzeiro Marcinho para essa temporada também, disse, é um desafio enorme na carreira dele, vestir a camisa de um time tão importante. Sim, com certeza, é um desafio muito grande na minha vida, na minha carreira, é um sonho de criança que eu consegui realizar, então eu estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, um clube muito gigante, Então eu espero fazer um bom trabalho aqui, igual eu fiz a temporada passada, espero fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro, me dedicar a trabalhar, ajudar meus companheiros da melhor forma possível, e se Deus quiser a gente unido e com muito trabalho a gente vai conseguir nosso objetivo aqui, a Série A do Campeonato Brasileiro. O Meia também fala como foi receber a proposta do Cruzeiro, inclusive se teve chance de ir para outras equipes do futebol brasileiro. Cara, eu fiquei muito feliz com a proposta do Cruzeiro, é claro, eu recebi várias propostas, mas pesou muito a camisa do Cruzeiro, a grandeza que é esse clube aqui, quando eu cheguei aqui eu fiquei muito emocionado com o tamanho da estrutura do Cruzeiro, e antes disso eu sempre conversei com o empresário, o que for melhor para mim vai ser melhor para ele, para minha família, então eu não pensei duas vezes em vir para o Cruzeiro, em vir ajudar essa nação aqui que é milhões, então eu só tenho que agradecer a Deus pela sua oportunidade, porque é só com o trabalho mesmo que a gente consegue conquistar as coisas, eu acho que eu venho trabalhando muito bem, então quero fazer isso aqui no Cruzeiro, quero escrever meu nome aqui na história do Cruzeiro, e se Deus quiser a gente vai conseguir todos os objetivos desse ano que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Palavras do Marcinho, chegou com o astral elevado, mostrando que quer mostrar serviço, mostrando que quer mostrar serviço, não, querendo mostrar serviço com a camisa do Cruzeiro, e ele tem essa missão então com o técnico Filipe Conceição, que deu o aval para o diretor de futebol André Mazzucco, dá prosseguimento à contratação, obviamente, é um atleta que chega com essa expectativa. Te pergunto, Júnior Brasil, Marcinho, pelo que ele fez na Série B do Campeonato Brasileiro, trouxe os números dele, né, é um jogador que foi importante na campanha do Sampaio Correia, jogos inclusive contra o próprio Cruzeiro. O Marcinho é um tipo de jogador que se você for olhar no elenco, e fizemos tantos jogos do Cruzeiro na Série B Brasil, a gente não via um atleta com essa característica, porque o Regis, quando estava no clube, ele não era muito de armar. Com decepção. É, aí não era muito de armar a jogada, né, ele fazia ali uma função de meio atacante, não era mesmo aquele que arrumava o meio campo. E agora chega o Marcinho que tem um pouco dessa característica. Grande Paisieri. Paisieri, é o seguinte, é um jogador importante, isso que você falou da característica dele, o Cruzeiro não tem esse recente de não ter um jogador que faça essa função, e ele tem muitas virtudes, é um cara que atua muito, ele não fica de fora dos jogos, participa ativamente do jogo, chuta gol, dá passes, assistências, pisa na área, é um cara muito importante que pode ajudar muito o Cruzeiro numa função que o Cruzeiro acabou sendo carente. E o Marcinho, ó, vai ser o grande, não, mas é um cara legal, é um cara importante, é um cara que pode contribuir, e mais, dentro da realidade do Cruzeiro, eu acho que foi o melhor nome. O Milton e Brasil, às vezes o ouvinte não entende, às vezes o torcedor fica na expectativa de nomes, né, de peso, e a realidade do Cruzeiro é muito diferente, porque pra fechar o caixa, pra fechar ali o mês, e conseguir honrar os pagamentos e ter essa tranquilidade financeira que hoje o Cruzeiro precisa ter pra chegar aos objetivos que ele quer na temporada, são contratações que mostraram bola, são contratações que chegam sem muito nome, mas são contratações que tem uma coisa, esses atletas, você ouve isso, no que disse o Matheus Barbosa, no que disse há pouco o Marcinho, outros jogadores também, todos falam nessa motivação e sabem o tamanho do Cruzeiro, o que essa camisa representa para esses jogadores, o que eles podem fazer pra ajudar o Cruzeiro no momento. Então, quando junta com um treinador que tem também essa filosofia de trabalho que é o Filipe Conceição, algo pode acontecer de positivo. E uma informação que acaba de ser divulgada pela assessoria de imprensa do clube, após terem resultados inconclusivos nos testes pra Covid-19, realizados na última segunda-feira, o zagueiro Ramon e o goleiro Vinícius repetiram os exames ontem, e ambos testaram positivo para o novo coronavírus. Os atletas seguem cumprindo isolamento, assintomáticos e em constante comunicação com os profissionais do Cruzeiro, torcemos para que o Ramon e o Vinícius se recuperem logo, e lembramos que a Covid-19, galera, ainda não acabou. Pra atualizar, então, treino com bola hoje de manhã, na Toca da Raposa 2, a tarde também tem mais atividade, e aí fica a expectativa qual equipe o Filipe Conceição vai mandar a campo nesse compromisso contra o Bolívar. E já é, viu, Milton, aquela prévia. O torcedor fica querendo saber a formação, os ondas que vão começar, porque na semana que vem, como você me perguntou, tem estadual, tem campeonato mineiro, e o primeiro desafio é contra o Berlândia. Fora de casa, show de bola? Valeu, panciari! E antes de finalizar o vídeo aqui, nação, venho aqui deixar um recadinho aí para vocês aí, trazendo aqui mais uma vez aí para vocês, seus loucos pelo Cruzeiro, as últimas notícias do nosso Cruzeiro, junto aí com a rádio Itatiaia, sempre destacando as últimas notícias, com chegadas de jogadores, saídas e pré-jogo e pós-jogos, tudo sobre o nosso Cruzeiro. Tudo que fala do nosso Cruzeiro, nação, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês aqui, na plataforma do YouTube. E para finalizar o vídeo aqui, peço o apoio de vocês aí, cabuloso, ao canal Unidos pelo Cruzeiro, se inscrevendo se não for inscrito no canal. E para quem for inscrito aí, que possa deixar aquele like, cabuloso, no vídeo.